Valdinair vai aproveitar as férias do netinho de 5 anos para curtir uns dias na fazenda. Aí o Davi Augusto é todo de férias e amanhã meus 70 anos vou passar lá com ela. Para evitar dores de cabeça e fazer uma viagem tranquila, ela foge dos clandestinos. Tem hoje direto, de cara é destino não. Ariadna e o filho também tem esse cuidado. Tem que fugir de clandestino. Tem, tem que fugir, não compensa. A Bruna veio do Maranhão e a viagem de um dia e meio só termina mais tarde quando chegar em Mozarlândia. Ela conta que já passou apuros em ônibus clandestinos. O ônibus quebrou, aí não teve conserto, a gente teve que ficar muitas horas esperando outro ônibus vir para poder socorrer a gente. E aí tem sempre que ter esse cuidado, então. Às vezes é uma passagem mais barata, mas é mais arriscado. É mais arriscado. Sai até mais caro, porque a gente passa mais dia na estrada e gasta mais. No mês de férias, o volume de viagens na rodoviária de Goiânia aumenta 30%. E a fiscalização fica mais intensa. Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, verificam desde os documentos de motoristas e veículos, as condições de equipamentos, como parabrisas, pneus, extintores, limpadores de vidro, cinto de segurança. Em caso de irregularidade, o veículo deve ser substituído. Motoristas não habilitados, foragir de justiça. O trabalho que a gente tem realizado no combate não tem seguro. O trabalho que a gente tem realizado com a polícia militar do estado de Goiás tem sido de bastante importância para o combate ao transporte clandestino. Os fiscais também atuam nas imediações da rodoviária e nas estradas para combater o transporte clandestino. O transporte que sai fora do terminal rodoviário tem alguma irregularidade, porque todo transporte irregular sai de dentro do terminal rodoviário. Então você desconfie se um ônibus está saindo de uma praça, de um posto de gasolina ou de um prédio, de qualquer esquina, porque esse transporte tem alguma irregularidade, ou seja, da parte de não autorização à ANTT ou da parte do veículo, da condição veicular. Nos últimos dois anos, o combate ao transporte clandestino ganhou mais um aliado. É o chamado Canal Verde Brasil. Ele mantém equipamentos em pontos estratégicos de rodovias em todo o país, capazes de identificar placas de ônibus clandestinos que já foram flagrados pela fiscalização e caso continuem rodando, podem ser rastreados e retirados de circulação. José tem uma longa viagem pela frente e não arrisca em ônibus que não estejam em perfeitas condições. Sabe que não é muito bom, né? Sabe que não é uma coisa muito boa e a gente foge um pouco aí. É um risco? Mais ou menos, né? Os caras, às vezes, estão com uma mecânica um pouco ruim, né? Aí complica na viagem um pouco aí.